Os 7 lugares que você não pode deixar de conhecer em Israel. Eu não sei vocês, mas quando eu começo a planejar minha próxima viagem, a primeira coisa que eu faço é selecionar os pontos que eu mais quero conhecer no destino. Mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Mar Morto Por incrível que pareça, muitos turistas que vêm para Israel não tiram nem um dia para conhecer o Mar Morto. Como o turismo religioso é o grande foco do país, esse lugar acaba sendo deixado em segundo plano por muitos viajantes. Por essa razão, fiz questão de colocá-lo no topo da lista. Afinal, até o caminho de Jerusalém é lindo. Além da beleza do mar azul claro e do céu cor de rosa quartos, a experiência de flutuar nas águas do Mar Morto é incrível. Apesar de ser bem esquisito no começo, vale a pena tirar uns minutinhos para curtir a água salgada. Vale a pena ressaltar que não pode mergulhar a cabeça ou engolir a água. É super perigoso. Para quem gosta de história ou de belas paisagens, Massada é a opção ideal em Israel. Vale a pena se hospedar em um hotel próximo ao deserto e fazer uma bela trilha antes do nascer do sol. A vista do topo de Massada é simplesmente encantadora. Como se a paisagem já não bastasse para você conhecer a região, Massada também é cheia de história. O local foi uma antiga fortaleza da Judéia, onde Herodes construiu um palácio há mais de 2 mil anos. Pois é, e esse penhasco íngreme, a mais de 500 metros acima do nível do Mar Morto, no meio do deserto, já foi uma grande fortaleza. Inclusive, aqui foi o último foco da resistência contra os romanos no início do século. Basílica do Santo Sepulcro, Jerusalém Considerado um dos lugares mais sagrados do mundo, foi onde Jesus foi crucificado e sepultado. Construída após o evento, a Basílica do Santo Sepulcro é um dos locais mais visitados por cristãos do mundo todo. Hoje, a basílica é dividida entre 5 igrejas. Independente da religião, acreditamos que esse passeio é indispensável dentro da Old City, em Jerusalém. O altar da crucificação e a pedra da unção são dois pontos muito visitados. Já se inscreveu no canal? Vimos que 80% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritas. Se inscreva e deixe seu like para ajudar o canal a crescer. Via Doloroda No coração da Old City, em Jerusalém, a Via Doloroda, foi por ela que Jesus carregou a cruz até o local de sua crucificação. É na Via Doloroda, onde ficam 9 das 14 estações da cruz. As 5 últimas ficam dentro da Basílica do Santo Sepulcro, no final da via. A Via Estreita hoje é um marco na história e com certeza é um caminho ser percorrido dentro da cidade antiga de Jerusalém. Weston Wall Weston Wall, também conhecido como Muro das Lamentações, é um dos locais mais sagrados para os judeus. Este muro é a única parte que resta do Templo de Herodes, depois do ataque romano, e já resistiu a muitos outros. Além de ser um local de oração, muitos judeus e visitantes deixam seus pedidos escritos entre as frestas do muro. Temple Mount, Jerusalém Local sagrado para os judeus, muçulmanos e cristão. Temple Mount, Monte do Templo, em português, é uma esplanada que abriga a mesquita de Al-Aqsa, Dome of the Rock e o Dome of the Chain. O local fica bem próximo ao Muro das Lamentações, então é bom reservar uma manhã toda para explorar a região. Para quem não é muçulmano, só existe uma entrada que abre duas vezes ao dia, entre as 7h30 às 10h e meia-dia e 30h até as 13h30. É preciso chegar com no mínimo 40 minutos de antecedência, principalmente no verão, quando é alta temporada. Apesar da fila ser grande para entrar, o local é lindo e vale a pena visitar. Nazaré Para quem tem mais tempo em Israel e pretende conhecer mais alguma cidade além de Jerusalém e Péu-Avi, nós indicamos muito Nazaré. A cidade sagrada para os cristãos, por seu local de nascimento de Maria e onde Jesus passou a sua infância. Aqui, grande parte da população é árabe e cristã, algo que não é tão comum no resto do país. A cidade é cheia de caminhos sinuosos, é encantadora, além disso, a comida é incrível, é uma ótima opção para quem é vegetariano ou vegano. Os temperos e as verduras da região da Galileia são ótimos, vale a pena comer por aqui. Se você curtiu esse vídeo, nos siga no Facebook e Instagram. Vamos ao rumo do desconhecido. Essa e mais outras novidades você encontra aqui, no Minuto Desconhecido. E aí